A Polícia Militar já vinha acompanhando uma determinada residência pelo bairro, o aeroporto, onde a gente já desconfiava de um local de estoque de entorpecente e possivelmente esconderijo de arma de fogo. Na tarde dessa quinta-feira, as equipes da Polícia Militar diligenciou o local e tão logo chegamos nas proximidades do imóvel, um menor de idade já arremessou do terraço deste imóvel uma arma de fogo. Imediatamente ela foi recolhida e o menor abordado. Já no interior do imóvel, conseguimos localizar a quantia aproximada de 80 porções de entorpecente diversos e um segundo indivíduo envolvido. Estão sendo apresentados aqui a Delegacia de Polícia com as providências de Polícia Judiciária.